Rapaz, Senhor Jesus, meus amores, meus irmãos aqui deste canal, que Deus abençoe grandemente a tua vida em nome de Jesus. Passando aqui só pra trazer uma pequena palavra pra vocês, amém, que se encontra ali no livro de Isaías 43, 13, onde diz assim, ó, Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Então ninguém pode impedir o trabalho de Deus na tua vida. Não tem levante, não tem palavra de maldição, não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem inveja, não tem nada que possa atrapalhar o trabalhar de Deus na minha e na tua vida, tá bom? Fica com essa palavra pro teu coração, tá? Essa palavra de ânimo, te levanta, né? Olha o que tem acontecido no mundo, Igreja do Senhor, te levanta como diferença, tá bom? Fiquem todos com a paz do Senhor, que Deus abençoe. Tô aqui, ó, suada, capinando, limpando aqui o quintal, mas minha esposa, tá? E fiquem todos com Deus, tá bom? Um grande abraço e a paz do Senhor. E ore por mim, que eu oro por vocês. Desculpa a zoada, tá, irmão? Você já tá fazendo um canteiro aqui pra mim, tá bom? E eu tô aqui plantando aqui, ó, plantando mandioca, plantando, como é o nome? Mamão, plantando pé de abacate, plantando um pezinho e vai crescendo e eu vou atualizando vocês aqui, tá bom? Hoje comprei uns adubizinhos pra botar aqui nas plantinhas, comprei umas sementezinhas de coentro, né? De que é cheiro verde e depois eu vou atrás de umas mudazinhas aí, irmão, de cebolinha pra tá colocando no canteiro, tá? Olha ele ali, ó, fazendo o canteiro. E eu sei que o Senhor pode entrar agora nas entradas. E eu estou aqui, né, esse áudio é da rádio Deus e Amor, tá bom? Ouvindo aqui a palavra do Senhor, desculpa ele ir pelo lixo. Tamo aqui ajuntando, limpando, tá? Arrastelando. Olha como é que eu não tô aqui suada, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores, tá? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, irmãos, em nome do Senhor Jesus, levanta a cabeça, tá? Olhe pra Jesus porque o teu alvo é o céu, irmão. Não olhe pra esquerda e nem olhe pra direita. Não fique com depressão, não fique triste, ansioso. A Bíblia, ela não diz, né, que nós não devemos andar ansioso por nada, porque ele cuida de nós. Então, irmãos, entregue tudo na mão do Senhor, porque o mais ele vai fazer por ti, tá bom? Que Deus te abençoe.